Com essa sua fase maravilhosa no Atlético, né? Três jogos, três gols, o Atlético te comprou em definitivo agora. E o que mudou nessa volta do futebol para você? Mudou que eu recebi a confiança de todos do clube e do técnico, né? Onde depositou confiança em mim, acreditou no meu trabalho. E eu sempre me dediquei muito nos treinamentos e agora eu posso colocar isso em prática nos jogos, né? E eu fico muito feliz com essas oportunidades e espero continuar assim, dando sempre o meu melhor. E dois gols de cabeça. Você não é um jogador conhecido pela sua grande estatura, mas foi contra o América, foi agora de novo contra o Patrocinense. O que está acontecendo? Ah, eu sou um jogador que eu procuro sempre o espaço vazio, né? Tento fazer a leitura do jogo. E até o gol contra o América eu tinha combinado com o Marquinhos, né? Durante a semana. Esperar para ele puxar essa bola para dentro e bater cruzado que eu ia tentar entrar de cabeça na bola. Às vezes eu falei para ele, às vezes eu até não consigo encostar na bola, só que o goleiro com a minha movimentação às vezes sai o gol seu. Eu falei para ele, né? Aí a gente treinou muito isso durante a semana e acabou acontecendo no jogo. E nas pré-eleções, antes do jogo, o São Paulo comentou com o Keno. Nessa minha entrada na área, no tanto que no jogo contra o Patrocinense, o Keno puxou para dentro e veio entrando no segundo pau e colocou a bola também. E, como eu falei, eu sempre procuro buscar o espaço vazio e atacar da melhor maneira. Você falou agora que é muita coisa, vocês treinam, né? Vocês conversam sobre isso, sobre as jogadas. Como tem sido essa fase do treinamento com o São Paulo? É um treinamento muito intensivo, né? A gente procura assimilar o mais rápido possível. Já entendemos o que ele quer que a gente faça. É um jogo ali de muita pressão, um jogo de posse de bola com muito ataque. Então, para nós jogadores ali do meio e para os atacantes, é bom, né? Porque conseguimos criar bastante chances de gol. E quanto mais a gente consegue roubar a bola perto do gol adversário, é melhor para a gente. Você até destacou essa relação com o São Paulo, que ganhou a confiança. Enfim, como que é a conversa com ele? Porque quando a gente vê de fora e até a própria imprensa na relação, ele é um cara mais fechado, assim, né? Meio Rúnior Alonso na expressão facial. Como que tem sido para você? Não, ele pode até aparentar ser assim, mas durante a semana ali ele mostra muito vídeo, né? Tenta sempre com aquele quadrinho mostrar o que ele quer nas jogadas. Ele é um técnico que ele cobra muito todo o treinamento, até no aquecimento. A gente, às vezes, faz bobinho no aquecimento. Se erra um passe no aquecimento, ele já começa a gritar. Então, a gente tem que estar do início do treino ao final do treino focado 100%. É isso que ele quer. Então, isso daí para nós jogadores é muito importante, né? Porque a gente tem que se concentrar do começo ao final do jogo também. E esse jogo contra o América, né? Foi até uma situação diferente, porque empatou por um a um, e depois teve esse jogo no Mineirão, que o Atlético foi até melhor, né? Teve várias chances. O América também, no segundo tempo, melhorou. E agora tem esse jogo de volta. A situação do Atlético é tranquila, mas também é perigosa, né? Um empate, uma vitória, garante o galo. Mas o América também é uma vitória por um a zero, simples, dá o coelho. Como que está a cabeça para essa partida? A cabeça está que a gente tem que entrar no jogo para ganhar, né? Não se contentar com o empate. Por mais que o empate classifique o nosso time, né? A gente tem que... O São Paulo já falou que ele quer que a gente jogue que nem jogamos ali no Mineirão. Jogar para cima e tentar buscar a vitória. E projetando, eu sei que é até complicado a gente pensar assim, Mas a gente fica vendo até a gente, da imprensa, como que cria uma expectativa nesse elenco do Atlético. Muita contratação, obviamente o São Paulo e o Alexandre Matos, essa força do elenco. Isso chega para o jogador? Vocês ficam mais pressionados? Pô, a gente precisa ganhar, o Mineiro é obrigação, senão a galera vai começar a bater. Como que vocês recebem essa expectativa mesmo no galo? A expectativa é boa, na verdade, né? A gente, quando recebe mais jogadores no elenco, sabe que quem está vindo é para ajudar, né? E quem veste uma camisa do tamanho da camisa do Atlético, sempre tem que entrar nos campeonatos pensando em ganhar título, né? Então, é a mesma pressão de sempre. A gente tem que, todo jogo, jogar para cima, jogar para ganhar e tentar fazer o máximo de gols. Agora, eu queria te perguntar um negócio que eu vi na TV Galo. Você e o Dylan Borreiro, alopando o Júnior Alonso. Vocês vão tomar uma mão no meio da canela, né? Não, não, vocês não. É o Dylan, pô. O Dylan é um cara brincalhão, né? Daí ali, o Júnior Alonso estava passando, falando, vou entrar na brincadeira também. Porque eu não gosto muito de brincar, assim, antes de jogos e tal. Eu procuro me manter ali focado. Faço minha oração, fico concentrado no jogo. E aquela hora ali, o Júnior Alonso estava aí, eu falei, vixe, vai dar zoeira, meu. Aí eu olhei, o Pedro já estava filmando. Eu falei, ó, o Dylan vai querer zoar. Daí começamos a fazer uma brincadeira ali. Mas o xerife ali, ele é cara fechada mesmo. A gente, às vezes, faz umas brincadeiras no treino e não dá risada, não. Tem que começar a apostar, né? Quem fizer o Júnior Alonso sorrir, ganha tantos reais. Eu acho que eu vou ter que levar ele para uma pescaria, fazer ele pegar um peixe grande. Que daí eu acho que ele vai sorrir para a foto. Acho que é o único jeito. Ai, Nathão, muito bom. E o clima do Atlético está bom, né? A gente fica vendo aqui, muita coisa mudou. No início do ano, até estava uma coisa meio conturbada, de pagamento de salário, não sei o quê. Mas pelo que a gente acompanha das redes sociais, o elenco está unido, está firme, está comprando bem a ideia do São Paulo, né? Sim, o grupo está muito unido. É todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, que agora é conquistar o Mineiro, né? E largar bem nesse brasileiro, porque sabemos que o início do campeonato é muito importante começar nos primeiros colocados. E fazer uma boa campanha no estadual, você acha que muda o clima que chega para um brasileiro? É, com certeza, né? A gente conseguindo chegar na final e depois ganhando o título, a gente vai com ainda mais moral para o brasileiro e com muito mais confiança também. E como que vocês veem essa comparação? Não sei se é comparação, mas botar o Atlético numa prateleira de... Porque, querendo ou não, hoje o time é ser batido ao Flamengo, a gente não tem como discutir. E aí botar o Atlético nessa prateleira, que também tem o Palmeiras, o Grêmio, o Inter do poder, para ser um forte candidato a bater de frente com o Flamengo. Como vocês recebem isso? Como você enxerga essa situação? É, só analisando o que aconteceu no ano passado, né? Ganhamos do Flamengo dentro de casa, acabamos perdendo fora, mas fizemos um jogo muito de igual para igual. Tivemos chances de fazer o 2x1, no tanto quanto empatamos, né? O Palmeiras, nós também saímos ganhando lá dentro do estádio deles. Então, eu acredito que ano passado perdemos alguns pontos boos, né? Tem jogos que, ah, estava acabando o jogo, acabava perdendo o jogo, empatava. Isso daí que dificultou para o nosso time, por isso, na minha opinião, terminamos ali no meio da tabela. Acredito que com esse ano, nós só tendo o Campeonato Brasileiro, é se focar nesse campeonato, dar o nosso máximo, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir terminar o mais alto possível na tabela e brigar por título. E essa briga com o Flamengo, ela vai ser uma coisa interessante, ainda mais que a estreia do Atlético no Brasileirão é contra o próprio Flamengo, né? Sim, sim. A gente agora está focado no Mineiro, mas a partir do momento que chegar perto do jogo do Flamengo, a gente vai se focar, estudar bastante e dar o nosso melhor. E jogar sem torcida, está sendo estranho? Essa coisa do DJ, dá uma sensação ou não? Aí é estranho, às vezes você chuta para o gol, dá uns três segundos, o DJ bate palma, até brinquei com os meninos, pô, o DJ está meio atrasado, pô, você chuta a bola, depois o goleiro estava batendo tiro de método, ele, uuuh! É um pouco estranho, até na hora da comemoração do gol, você fica tipo... Eu ainda que estou procurando o pessoal da TV Gala e tal, que a gente tem uma amizade grande, mas... Às vezes você vê sair no gol, o jogador não sabe nem como comemorar direito, sabe? Porque não tem aquele calor da torcida gritando. Não tem aquela explosão, né? Na hora que sai o gol, todo mundo vai junto, né? É isso mesmo. E a parte física, como que vocês estão? Estão sentindo bastante nessa volta? Ainda mais pensando que vai jogar no meio da semana e a estreia no Brasileirão no final de semana? Ah, eu, nesse tempo de pandemia, eu treinei muito, né? Eu viajei, fui... Fui ficar com a minha família, mas eu treinei muito. Eu, eu, Nathan, eu estou me sentindo, se não dizer, na minha melhor parte física, estou quase no meu 100%, porque todo jogo que estou correndo ali na média dos 11 quilômetros, bastante intensidade, e estou terminando os jogos inteiro. Não estou terminando o jogo muito cansado. No outro dia eu já tenho uma recuperação boa, a gente está treinando no dia após o jogo também. Eu estou conseguindo treinar bem, então... Eu estou me sentindo bem. Eu vejo que alguns jogadores ainda sentem um pouquinho, por causa dessa volta do futebol, foi muito recente, né? Mas acredito que em mais alguns jogos o nosso time está 100%. A última pergunta, então, para te liberar, você vê o Atlético pronto? Você acha que ainda faltam algumas peças? Talvez com o Tardelli, depois que ele machucou, talvez um 9? O que que falta ainda para você falar assim, não, esse galo está pronto para disputar o Brasileirão? Na minha opinião, ainda falta um pouquinho de entrosamento, né? A gente está com um time aí que ainda está se conhecendo. Às vezes, você conversa com outros jogadores para combinar algumas jogadas e acaba saindo, só que é totalmente diferente dentro de campo. O entrosamento conta muito, né? Eu acredito que na hora que a gente conseguir entrosar, saber onde o companheiro está sem precisar olhar, isso daí vai facilitar muito na hora do jogo e as coisas vão fluir naturalmente.